E aí galera, que é o Joe Joe Galera, eu vim aqui Trazer o vlog Ao invés do trailer Galera, desculpa mesmo Mas, meu cinema 4D Ele bugou Eu não consegui fazer a animação Galera, amanhã mesmo Eu trago de manhã Ou se não a tarde ou a noite Mas amanhã eu trago De um jeito ou de outro, brincadeira Não é a mesma coisa que eu não consigo Mas galera Logo logo eu estarei trazendo Não se preocupem, tá galera Logo logo eu trago Galera, logo logo eu tenho que jogar também Aqui com o Bruno e o Igão Aqui Aqui eu, meu cachorro, minha mãe, meu pai Tá dormindo Tá todo mundo aqui Ele tá passando como precisa de um resgate Alguém assiste? Coloca aí galera Nos comentários Galera, não tá dando muito pra Jogar Não tá dando muito pra gente jogar Em dupla, trio E mandar vídeo pra vocês Porque Tá travando um pouco pra ir Pro Bruno Mas assim que melhorar A gente volta, tá Galera A gente baixou uma textura aqui E quando a gente Quando eu trazer o Skyhors Eu deixo aí pra vocês E é isso galera Meu Deus, meu cachorro não pode me lamber Cubão Cubi Galera Só cinco minutos do vlog Eu gostaria que vocês deixassem mesmo nos comentários Que tá precisando Quanto tempo de vlog vocês querem E que tipo vocês querem De... Claro, de sério Logo logo eu voltaria a jogar com o Bruno e o Rafa E o Rafa E o Igor 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 O seu Igor Não é esquisito Não é escroto o nome do Igor Galera O vídeo foi esse Eu passei só pra Informar vocês Sobre isto E desculpa aí Falar muita zoeira Ainda tô no começo do canal E... Logo logo estarei trazendo mais vídeos Só que infelizmente mesmo Não deu Pra... Trazer... Trailer Mas galera O vídeo foi esse Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Sejam meus favoritos Deixem o seu gostei E é nóis Falou Falou